Qual é a diferença de um janela para um split highwall? Assim, o split nada mais é do que um aparelho de janela cortado no meio. Imagina que você pega aí uma espada ninja... Qual é a tradução dessa palavra split? Split é corte, separação, né? É você splitar, cortar, separar. Você pega um ar-condicionado de janela daquele trabucão grandão, corta ele no meio, na metade, assim, ó. Na parte da frente dele é a unidade interna, chamado evaporador. Também chamado de trocador de calor. É a unidade interna. E para trás fica o motor, condensador e o compressor. Tudo que emite ruído, muito ruído, fica para trás. Em algum momento, lá na década de 70... Aí tem uma briga por direitos autorais, mas... Não vamos entrar nesse... Não vamos entrar nesse... Mas lá na década de 70, os japoneses... Eles fizeram isso, eles cortaram a máquina no meio, na década de 70. Na década de 80, começou a entrar nos Estados Unidos o split. E na década de 90, no Brasil. E nada mais é do que o ventilador e o trocador dentro do ambiente. E o condensador, o compressor e o motor, do lado de fora do ambiente, interligados para uma tubulação de cobre. Com vácuo dado. Dá vácuo, dá vácuo na linha, mete o fluido refrigerante, interliga. Ou seja, você só estica o ar-condicionado para uma tubulação de cobre. Você estica a serpentina, né? Você estica ela com uma tubulação de cobre. Caramba! Obrigado.